A porcentagem de recuperação da Seagate, dos HDs dele na situação, é 95%, então tem grandes chances de recuperar. Eles vão me enviar dois HDs novos com todos os arquivos que estavam lá dentro. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E hoje eu acordei com uma surpresa muito desagradável. Eu fui dormir e deixei algumas pastas fazendo upload pro meu Google Drive. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu tenho um G Suite, que você tem que ter um CNPJ, e uma equipe com um certo número de pessoas, cada um pagando 55 reais por mês. Todas essas pessoas têm ali um e-mail especial, um e-mail de empresa, onde a gente tem ali um drive ilimitado. Dentro desse drive ilimitado eu tenho 15 teras de foto, vídeo, todo vídeo que eu gravo aqui no YouTube, eu subo material bruto pra lá. Toda sessão de foto que eu faço, toda viagem que eu faço, eu subo as fotos tudo pra lá. É onde tem tudo meu guardado lá dentro. Mas nem sempre foi assim. Teve um tempo que eu guardava tudo aqui dentro de HDs. Esse daqui tem 4 teras, esse tem 4, esse tem 1. Eu tenho um outro de 4 que passei a usar hoje de novo, tá aqui embaixo desse computador. Eu tenho um de 2 que tá ligado no Wii U. Eu tenho um outro de 2 que tá dentro do meu PlayStation 2. Eu tenho muitos e muitos HDs. Tenho muitos da Seagate. É uma marca que é muito confiável, que o mercado confia. Só que esses dois da Seagate, tum e tum, eles dois pararam de funcionar, cara. Eles são idênticos. Eles tão dando exatamente o mesmo erro e eles pararam de funcionar da mesma forma. Um deles já tinha parado de funcionar no ano passado e eu tinha guardado ele, tipo, com bastante cuidado. Embalei ele em plástico, fechei bastante pra não entrar umidade nem nada. Planejando que, pô, um dia no futuro vai existir alguma tecnologia que vai consertar isso daqui. Eu já sabia que existia alguns serviços muito caros, mas a gente já vai falar sobre isso. Se liga só. Aí hoje de manhã, flow, esse daqui parou de funcionar. Ele tinha gravação de vídeo que eu já tinha feito. Eu tinha gravado vídeo ensinando a pegar as builds de PlayStation 1 de dentro de um PSP. Vídeo aleatório, vídeo aqui do canal de Retro Gaming. Que eu ia editar hoje. Tava planejado pra sair hoje. Tá saindo esse vídeo aqui no lugar pra dar um update pra vocês. Esse HD era o que eu usava pro material aqui, pra editar os vídeos. Eu ainda vou conseguir. Eu mantenho meus computadores bem organizados. Eles são sempre vazios. Eu tenho que conseguir, talvez, redobrar ainda a organização e manter os arquivos necessários dentro dele. E vou passando pra essa nuvem infinita que eu tenho. Eu já ouvi falar sobre a nuvem também, porque tem algumas coisas... Eu tô um pouco receoso sobre o futuro dela. Pode ser que ela deixe de ser infinita daqui a alguns meses. Eu recebo alguns e-mails do Google de vez em quando pra trocar do G Suite pro Workspace. Eu até hoje não fiz a transição. Porque, cara, eu tô sentindo que se eu fizer essa transição, eu vou sair perdendo. Eu não encontro informação sobre isso em nenhum lugar aí no Google. Mas bem, o assunto hoje é que é o HD. Parou de funcionar. Cara, tem aqui... Não tem coisa muito importante. Eu sou muito organizado. Eu jogo todos os arquivos lá pro Google. Mas tinha ali vídeos que eu gravei nessa semana, que era pra editar hoje, que não tá mais aqui. Tinha um voo de drone que eu fiz esse mês lá em Itaubaté, na cidade que eu nasci. E tava aqui, talvez eu perca. E tinha também... O que mais que tinha aqui dentro? Tinha quase nada. Eu mantenho ele sempre vazio. Fiquei meio um pouquinho assustado, um pouco triste. E falei, pô, vamos tentar consertar. Entrei no Google e vi um cara ali que fez um vídeo. Ele ensinou a abrir. Eu cheguei a abrir aqui na lateral. Você mete aqui meio que uma faca aqui nessa lateral pra tirar esse tampo. Aí eu separei o tampo. Ele tá só colado aqui, na verdade. E ali depois eu desparafusei uma plaquinha que tá ali. Com seis parafusos. Seis, sete parafusos. E dei uma olhadinha ali dentro. Segundo ele, poderia estar enferrujado. Alguns contatos daquela plaquinha. E limpar poderia resolver. A plaquinha tava impecável. Não tinha nada enferrujado nela. Até não... Com certeza ela não era o problema. Depois ele ensinou a ir além. Ele ensinou meio que abrir o HD. Na parte do CD ali. E mover uma... E mover a agulha pro lado. Isso, mano. Não recomendo que ninguém faça. Tá? Isso já vai muito além do que... Provavelmente você vai estragar o seu HD se você fizer isso. Talvez não se solucione pra todo mundo. Mas pra mim se solucionou. Eu já vou falar aqui pra vocês. Eu peguei e coloquei aqui dentro de um case desse daqui. Que eu tenho vários. Tenho um pra cada HD meu. E eu tenho muitos HDs. Coloquei ele aqui dentro. Peguei minha caixinha de ferramenta. Peguei vários cabos. SATA. O cabo dele mesmo. Que não é o cabo SATA. É um outro cabo. Eu moro aqui em São Paulo. No quarteirão aqui do lado. Tem uma lojinha pequenininha assim. Com duas pessoas que trabalham lá dentro de computação. Eu falei... Galera, eu sei que normalmente não dá pra consertar. Mas o meu HD aqui parou de conectar. Vocês conhecem alguém? Eles falaram... Olha, liga pra NATDISC. Acho que é N-A-T-DISC. Aqui em São Paulo. Fica no Jabaquara. O site deles é muito profissional. Muito legal ali o conteúdo deles. De repente se você é uma marca grande. Precisa resolver alguma coisa rápida. Eu acho que talvez ele seja uma boa alternativa. É caro o serviço. Pelo jeito eu não cheguei a receber o orçamento. Mas eu mandei um e-mail pra eles com pedido de orçamento. E eles me responderam o seguinte. Liga pro 0800 da Seagate. Em alguns casos eles realizam a recuperação grátis. E te mandam um HD novo. Falei, não, não é possível. Eu já tava aqui com a minha cabeça a milhão assim. Falei, caraca, mano. Eu vou precisar de... Eu vou precisar agora desembolsar vários HDs novos. Talvez o Google ainda cancele aquele meu plano infinito. Eu precise desembolsar mais HD ainda. Pô, comprei agora um monte de console portátil. Pô, não devia ter gastado tanto. Tava assim. E ela me falou isso. Falei, pô, será? Pode ser uma grande solução. Na hora peguei e liguei pro 0800. Atendeu um cara... Eu acho que ele é espanhol. Ou de algum país que fala espanhol. Mas fala português muito, muito bem ali. A gente foi conversando. Ele só pediu o número de série. Aí ele falou... O serviço de recuperação de dados é grátis. O envio pros Estados Unidos é grátis. Você envia lá pra Oklahoma. Você... Eu vou te enviar aqui já os códigos da UPS. Ele já me enviou ali as etiquetas pra eu levar na UPS e eles enviarem. Os meus dois HDs estão, pelo jeito, usando esse número de série específico aí. Que ganha esse tipo de serviço. E se eles conseguirem recuperar... Que ele não me deu porcentagem nenhuma, mas eu procurei aqui no Google depois. A porcentagem de recuperação da Seagate, dos HDs dele nessa situação, é 95%. Então tem grandes chances de recuperar. Eles vão me enviar dois HDs novos com todos os arquivos que estavam lá dentro. Muito maneiro, né, mano? Muito maneiro. Eu vou receber os arquivos que estavam aqui dentro. Esse HD que tá aqui em cima agora, aquele que quebrou ano passado, que eu comentei no início do vídeo. Ele tinha umas fotos de uma viagem que eu fiz que tinha muita foto legal aqui dentro. E que, pô, não tava conseguindo. Eu viajei pra Tamandaré e ele parou de funcionar, assim, antes do carnaval. Antes do carnaval eu lembro que eu ia dar uma zerada nele. Colocar, usar ele de backup durante o carnaval. Só que antes disso ele já tinha parado e tinha muito vídeo de drone ali. Que eu tinha viajado pro Nordeste. E tinha feito muito voo lá em Tamandaré e nas cidades ali perto. Ele tá aqui dentro. Pode ser que agora, finalmente, eu consiga esse material de volta. E fica aí a dica. De repente você tem um HD da Seagate que para de funcionar. O que aconteceu com o meu? Eu conectava, essa luz acende. Ela faz um... Mas no final não dava sinal, não encontrava. Eu vou até fazer um último teste aqui, só pra gente pôr. Tirar a teima, vai que depois de anos com ele parado ali. Mais de um ano com ele parado. Vai que ele decidiu voltar à vida. Se ele voltou à vida, a primeira coisa que eu vou fazer é um backup zero. Mas dificilmente ele vai ter voltado. Já tô feliz que eles aceitaram receber esses HDs de volta. Segundo ele, a UPS demora pra chegar lá nos Estados Unidos. Uns 3 a 6 dias, eu acho. E pra eles recuperarem, acho que até uns 30 dias. Mas acontece de demorar mais. E pra chegar aqui no Brasil aí já depende. Vocês conhecem. Exatamente o mesmo erro do outro. Isso daqui já fazia um ano que eu não encostava nele. E é isso. Ele gira por alguns segundos. Para de girar. Ele acende o LED, mas o computador não reconhece. Eu até pesquisei no Google pra ver. Pô, será que a Seagate perdeu algum processo? E por isso que eles estão oferecendo esse serviço grátis? Que nem a Nintendo. Se vocês não sabem, recentemente a Nintendo agora tem que consertar todos os Joy-Con gratuitamente. Porque foi provado, acho, diversas vezes na justiça. Que aquilo é algo de soliedade programada. Ele é feito pra quebrar. Pra você precisar trocar. E é super caro. Mas eu não achei nada sobre... Nenhuma informação sobre por que eles estão fazendo esse tipo de reparo grátis nesses dois HDs. Tô feliz. Já imprimi as etiquetas. Amanhã vou colocar numa caixa. Eles pedem pra embalar bem. Com bastante plástico. Bastante isopor. Pra ele não chacoalhar dentro da caixa. Pra ele ficar bem paradinho lá dentro. E galera, só pra fazer esse update aqui pra vocês. Se vocês de repente tem um HD da Seagate. Eles tem esse tipo de serviço, aparentemente. É um 0800. Eu já tive também um problema com o cartão microSD da SanDisk. Eu tinha ali o número de série dele direitinho. Eu acho que eu tinha até talvez o negócio de compra dele. Um comprovante de que fui eu que comprei ele. E quando eu entrei em contato com a SanDisk Brasil. Eles pediram pra eu enviar o meu cartão por correio. E eles me mandaram depois um cartão zeradinho por correio também. Foi rapidinho. Questão de uma semana. Então, às vezes, alguns SanDisk aí tem essa opção também. Dá uma olhada sempre atrás da embalagem. Tem ali sempre um link pra você verificar o seu SanDisk. Ver se ele é original. Tem, às vezes, informações sobre a garantia dele. Esse específico, eu lembro que ele tinha garantia anti-queda, anti-temperatura, da prova d'água. E o meu drone tinha batido numa árvore e caído. E ele corrompeu instantaneamente. E como ele tinha anti-queda, eu entrei em contato ali. Eles acabaram substituindo pra mim. Eu poderia ficar muito mais abalado. Porque se eu fosse menos organizado. Se eu tivesse fotos aqui de 10 anos atrás. Tudo guardado aqui nos meus HDs. Ainda bem eu tenho tudo na nuvem do Google. Amém pra essa nuvem infinita que me salva a vida. Mas eu entendo. Muita gente deve se assustar muito. E perder anos e anos de vida e de memória perdendo aí o HD. Se você tá nesse caso. E você tem um HD da Seagate. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. E que tenha uma solução. Liga aí pra esse número que eu tô recomendando. É um processo um pouco burocrático. Mas explicando a história ali direitinho. Tomara que dê tudo certo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando. Espero que vocês consigam recuperar o HD de vocês. Amanhã eu tô enviando esses meus pra Oklahoma. Nos Estados Unidos. Com a esperança de que eu vou recuperar esse material aqui em breve. Eu vou regravar os vídeos aqui que eu já tinha. E as imagens de drone que eu perdi. Eu vou tentar usar algum aplicativo de recuperar arquivos deletados. Porque foi a última coisa que eu gravei no meu drone. E apesar da memória dele estar vazia. Pode ser que os dados ainda estejam ali na memória interna. Eu vou tentar recuperar esses dados. E se fizer certo. Pô. Minha esposa vai ficar muito feliz. Porque era pra ela. Aquelas imagens. É um vídeo bem aleatório. Mas os vídeos de hoje sumiram. Foram deletados. Espero que ajude. Se uma pessoa já for ajudada aqui com esse vídeo. Já tá valendo. Compartilha. Compartilha esse vídeo pra pessoas aí que podem ajudar. Que usam o HD. Que perderam o HD. Que estão guardando as vezes um HD que nem eu há anos. Com a esperança de que no futuro a tecnologia vai avançar de uma maneira que pode salvar aquelas fotos. Seu HD é ForceGate. De repente o futuro é agora. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Principalmente os membros. Os membros que ajudam os vídeos a acontecerem aqui diariamente. Tem live também. Quase todo dia. Tem 3, 4 lives por semana. As lives costumam ser terça, quinta e domingo. Mas às vezes acontece outros dias. Tem dia que tem 2, 3 vídeos. E o nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. Se inscreve aqui no canal. Pra se você quiser saber o update sobre esses HDs. Se eu conseguir recuperar os dados deles ou não. E muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no estande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.